Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Deus do Atari Ih, o jogo quase me engasguei, morri com a minha saliva aqui O jogo, o Senhor dos Anéis, né? Vamos lá Vamos fazer a limpa aqui hoje no Pântano dos Mortos Os pântanos dois mortos, ah tá, tem mais de um pântano, ok, tá bom Tem duas side quests pra gente fazer, sendo que a gente vai ignorar uma que é do Red Brick, né? Que vai ficar pra outro vídeo E oito blocos de Mitril pra gente recolher Vamos começar? Bom, primeiramente vamos ver aqui no mapa de pedra e ver se a gente abriu ele Acho que já Tá Perfeito E vamos começar do que tá mais longe, né? Como sempre Começar pelo mais difícil Que aí conforme vai passando, vai ficando mais mole, né? Deixa eu pegar um tesourinho aqui, vai ser mais rápido que mudar de personagem Pronto Ah Jag Eu sou terrível nesse negócio de ficar pulando as plataforminhas aqui Eu sempre me afobo e quero ir mais rápido do que Eu preciso Deixa eu pegar já esse aqui, né? Essa side quest aqui Eu já tô passando aqui Eu construí uma casa com os dos meus inimigos, impressionante, não é? Mas eu fiquei sem ossos antes de fazer uma chave esqueleto pra poderem entrar Aposto que eles têm uma sobrando na senda dos mortos Beleza Essa side quest da chave esqueleto de Mitril, eu acho Eu já tenho, né? Deixa eu mostrar aqui, ó Essa aqui, ó Chave esqueleto Tá na mão Se você não tiver Você dá uma procurada aí por chave esqueleto mesmo aí no Deus do Atari Que vai ter um vídeo mostrando Detalhadamente Como é que faz pra você morrer engasgado com a própria saliva Não, como é que faz pra você conseguir esse tesouro aí Chave esqueleto, beleza? Como eu já tenho, eu só vou entregar aqui O cara ficou pulandinho ali, véi E vou ganhar o meu bloquinho De Mitril em troca Vamos pra frente aqui Deixa eu ver, tem uma side quest aqui Que eu já fiz Ué? Que doideira Bom Vamos lá Agora que é terrível Eu sou terrível nesse negócio de ficar pulando A sorte é que quando não tá bugado, ó Ele vai meio num rail aqui, ó Outra que bosta E volta tudo pro começo Então ele vai meio num rail aqui E aí ele não cai fora Agora o problema é que esse aqui Vamos ver Ah, é só pulando É que às vezes ele tá bugadão E aí ele pula Pula antes, tá ligado? Da plataforma Isso é bem chato quando acontece Dessa vez não foi o caso Só caí uma vez ali porque Por causa de burrice mesmo Beleza, aqui tem outra parada pra gente fazer Vamos montar isso aqui Tomalacatuma Tomatá Cadê? Vamos usar aqui a pedra brilhante Pra gente enxergar no escuro Pedra luminosa Sei lá Tá, temos mais um minikit Vamos continuar por aqui, né Nem cheguei ainda no minikit que eu queria No... Caramba, minikit não Bloco de mitril que eu queria Ai Ah, tá vendo? Esse último aqui não tem a... A paradinha Paradinha, paradinha, paradinha Ih, olha lá, olha lá Eita porra E agora? Olha o bug, maldito Que loucura Arrumei uma entrada ali pra terra oca Deixa eu ver se consigo de novo É, não consigo mais não Tá bom, fica aí o bug de bônus aí Tá, eu tenho que fazer o seguinte aqui Eu tenho que destruir essas moitas Quando os objetos ficam assim pulandinho É porque eles estão querendo O que? Pau Pau Vamos destruir todos Tadam Recomendo fortemente esse arco aqui Que atira três flechas de uma vez Pra fazer esse tipo de coisa Meu amiguinho Tá lá ainda, né No limbo limboso Ai, coitado, velho E aí, vai ficar pra sempre aí? Que loucura, hein? Ih, travou Pronto O outro tá dançando aqui ainda Chapado Chapadão Tá, o Tom Mobadir Ele tem um talento Igual do Sam De cultivar Só que ele canta pra planta E ela cresce, ó Demais, né, velho Parabéns São talento São talento Fantástico Beleza, acho que Né Não, tem mais um aqui Tem mais pra cima Vou viajar pra cá Que é mais rápido Assim o meu carinha volta Aqui Aí, voltou Vamos pegar esse aqui Que tá pertinho Só de noite Só de noite E essa Sidequest aqui Sidequest Marota Aqui Sidequest Danada Aqui Danazinha O pântano aqui É doido Que parece que é sempre A mesma coisa, né Ué Ah, pra cavar Ele cava Agora pra cultivar Ele canta Ele fala Beleza Agora aqui A gente precisa de Aragorn Pronto Mais um Aqui a gente pode Usar o Sun Ou então A gente usa Uma Ah, já sei O que eu vou usar Aqui Em vez de eu ficar Procurando fogo Eu vou usar o meu chapéu De chamas Aqui Vamos ver se funciona Não adianta nada Não adiantou nada O Sun também Não vai resolver Vai Ah, vai Eu podia usar o isqueiro Dimitril Ou podia usar a pedra De magma Também Daria certo Valeu Tá, essa sidequest Que eu tô indo Pra ela É a sidequest Do bloco vermelho Justamente Que eu falei Que Eu ia evitar, né Vou pegar Bloco vermelho Agora É bom fazer isso Num vídeo Separado Vamos voltar Então Pra lá Não tem nada Ih, que sinistro O Aragão O Aragão Tá preso ali Na caixa Ali Muito louco Bem legal Esse mapa Aqui Do Do pântano Achei bem Baneiro Aqui tem outra Sidequest É isso Vamos fazer Essa sidequest Aqui Ô querido Tá confuso, né Eu sei Aqueles Uruk-hai Pensam que são Tão grandes Mas ouvi dizer Que é só lama Que eles Deixam eles assim Se você conseguir Uma armadura Elamaçada No Sei lá Onde Vai Dar tudo certo Pra você Eu inventei Essa última parte Bom Repetindo, né Eu já tenho aqui Larga, larga Menino Larga, menino Eu já tenho aqui Ó A armadura Elamaçada Porque eu tenho Todos os tesouros Mas Se você não tiver Dá uma olhada aí Procura por Armadura Armadura Caralho É lameado Ou eslamassada Elamaçada Aí Vivendo e aprendendo Palavras novas aí Procura por armadura Elamaçada aí Nos vídeos Do Deis do Atalho Que vai ter um Explicando aí Bem certinho Onde você consegue Esse tesouro Beleza Como eu já tenho Eu só vou entregar aqui Se ele aceitar Né Ô Jesus Jesusinho Ô meu Deus Aí Entregou ali Entregou errado, hein Tá na mão Meu próximo Minikit Que minikit É bloco Dimitril Mano Vocês tem noção Que é 4 horas da manhã Eu tô gravando aqui Talvez Eu esteja com um pouco De sono, hein Não sei Tanto que eu tô falando Bobagem, né Já vamos aí, mano Tô animado Pra terminar o jogo logo Provavelmente Não vai dar pra fazer Tudo hoje, né Deixa eu ver aqui 92% Tem bastante coisa ainda Tem personagem Que louco isso aqui, né Ó, por causa do terreno Você Lama Tal As paradas Ficam balançando, né Faz sentido isso aqui Beleza Acho que agora foi, hein Vamos ver o que que falta Falta um bloco Ah, esse aqui Que eu tenho que vir à noite Vamos lá Vamos pegar a luinha Agora Agora dá sempre o medo De aparecer aquele olho De Sauron Desgraçado, né Deixa eu ver se é isso mesmo Falta É, falta uma sidequest Referente ao Red Brick Que eu vou mostrar depois E um bloco de Mitril Que tá aqui Vamos lá Boa Ei O que vocês estão fazendo aí Nossa, eles estão quietos Por que que eu matei eles, velho Caraca Fui mexer com os espíritos Do além, velho Sem a menor necessidade Ixi Ixi Esse aqui Bom Enfim Vou sair logo daqui Que eu tô Meio cabreiro Faltou só sidequest Então Beleza Duas A sidequest Do Red Brick Duas sidequests Normal De bloco de Mitril E Oito blocos Totalizando Oito blocos de Mitril Porque quando você faz Uma sidequest Você ganha um bloco de Mitril Também Beleza Legal Acho que esse é o penúltimo Território Não Tem mais esse É Aqui tem coisa Também Oxe Aqui tem coisa Ué Oxe Deixei coisa faltando Vacilo Falta esse E falta o do Sauron Também Por hoje Chega Caraca Galera Quatro horas da manhã Sem jantar Aí os caras falam Ah Azul Que você gosta De De fazer os vídeos Pro YouTube É lógico Né mano Qual outra Motivação Que você vai ter Se você não gostar Muito Né Não dá Pra gravar Tanto vídeo Assim Mas eu Não tô reclamando Não Tô muito feliz Com o canal Muito satisfeito Principalmente Com as novas amizades Que eu fiz Entre os inscritos Do canal Muita gente Boa Mano Depois eu vou mandar Um salve aí Pros mais engajados Tô realmente Satisfeito Mas que cansa Cansa né Isso aí Não tem como negar Beleza Bom Reiterando aí Meu obrigado Aos inscritos Se você ainda não é inscrito Conheça lá O Dez do Atari O canal Especializado Em jogos Lego A gente tem Mais de dois mil Vídeos aí Com detalhes Minuciosos Do seu jogo Lego favorito Não é bacana? Então tá bom Eu vou ficando Por aqui Mas você Fica aí Dando F5 No Dez do Atari Que tem muito Vídeo por dia Com certeza Vai ter Muita coisa legal Pra você se divertir Se entreter E aprender Aí A fazer as coisas Que você não sai Tô com sono Gente Tô com sono Meu Deus Ai meu Deus